Crente ligado. Acaba de ser confirmado. É isso mesmo. A irmã da cantora já suspeitava. Olha esse áudio. Por que a senhora está achando isso de Ederlan? Pela das mensagens que tinha da minha irmã que mandava para mim. Quais são essas mensagens? De coisas, brigas que eles tinham lá, bebedeira dele. Ele não é o que ele prega, ele não é o que ele diz. Eu não é. Ele é usuário de álcool? Ele é usuário de álcool, sim. E ultimamente ele bebia todos os dias, o que ela disse para mim. A sua irmã foi agredida por ele? A sua irmã foi agredida por ele? Segundo a minha irmã, a minha mãe perguntava e ela disse que não. Ela dizia que não. O que aconteceu na terça? Ela dizia que agredia não. Mas a gente sebrava tudo dentro de casa. O que você acha que aconteceu na terça-feira à noite? Que ela foi realmente para essa igreja? Que ela foi cantar nessa igreja de Ardávila? Não, eu acredito que isso aí é tudo intenção dele. Tudo aquilo que ele armou, que ele... Tudo ele fez isso aí, para ocultar alguma coisa. Mas eu espero que seja feita a justiça do homem e de Deus. Porque está muito sem sentido toda essa história que ele contou. Minha irmã aparecer morta, carbonizada. Minha irmã não tinha inimizade. Ela era querida pelas pessoas. Soraya, boa tarde. Jamerson, falei com você há pouco. Permita-me fazer uma pergunta nesse momento triste, de dor, né? Você disse agora que, Erlan, você culpou o seu cunhado do crime. Disse que ele premeditou isso. Que ele inventou essa história de... Eu acredito que foi, eu acredito que foi. O que você achou do seu cunhado frio nesse momento? A cara dele... Gente, pelo amor de Deus, todo mundo vê a cara desse homem. Foi ele. Mas eu creio... Mas tudo é com prova, né? Tudo é com prova. E eu creio que a justiça vai atrás. A cara dele não nega, não. Isso aí é só a dissimulação dele mesmo. E aí, se acontecer daí... Eu não sei qual foi o plano dele. Sei que foi muito bolado. Ederlan não era comunicativo nem comigo e nem com a minha mãe. Até porque minha mãe nunca aceitou esse relacionamento. E... Está mais ou menos com os 15 dias que ele resolveu dar o cuidado... De entrar em contato com a gente. Para dar bom dia todo dia. Para perguntar como é que está. Dizer que ela estava tudo bem. Certo? Fora que tem áudio aí vazado da cantora revelando quem ele era. Onde ela comenta que ele queria comprar uma arma. É, minha filha. Ele estava querendo comprar uma arma. Eu não vou jogar o lixo lá em fora. Tem uma semana. Aí, demorando, demorando. Eu fui na ponta de pé para ver ele. Aí, ele estava no telefone, falando, falando, falando. Eu não pensei que não. Ele estava falando com um rapaz aqui, que é um cara queimado aqui do bairro. Que jogaram a cara dele. Porque ele era gente ruim também, né? E tem cara queimado. Aí, fica no meio lá do tráfico e dessas coisas. Aí, puxei, puxei a conversa. A cadernal disse. Não, é que o cara queimado está trazendo uma arma aí para mim ver. Que eu quero comprar uma arma. Aí, eu disse. Se tu comprar uma arma, eu me separo de tu, viu? Porque do jeito que tu é, com arma, tu já destrói tudo. Sem arma, imagina tu com arma. Ele, não. Deus me livre. Eu mesmo, não. Aí, pronto. Mas, eu já disse para ele. Se ele comprar uma arma, eu vou embora sem ele nem ver. Porque eu não tenho um pingo de confiança nele. Deus me livre. Ele sem arma, ele já destrói tudo. Imagina ele com arma. Mas, mulher. Eu creio. A irmã tinha até falo. A irmã da onde vai ser a conversa com ela. Ela disse para mim assim, ó. Não, ele não vai tocar em você, não. Porque Deus não vai deixar. Em nome de Jesus, né? Mas, eu creio que Deus vai resolver. Porque, minha filha, já entreguei a Deus e Deus tem que resolver isso. Né? Só não quero tomar decisão precipitada. Mas, estou no aguardo de Deus responder, né? Porque, mas eu tenho que agir com ele normal, tudo de bem, entendeu? Porque eu não tenho um pingo de confiança, mulher. Um pingo. Eu mandei esse áudio de grande época, eu estou na academia. Então, o tempo que a senhora vai olhando aí, esse áudio. Depois, a senhora escuta com bastante atenção e me manda os áudios. Depois, ela vai apagar tudo, viu? Para ele não mexer no meu celular e ver do jeito que ele está, sei lá. E ele, minha filha, ele vira um monstro. Tudo que a senhora falou, eu estava até conversando hoje com uma irmã da igreja. Aí, eu contei que a senhora não gosta dele. Contei as histórias. A irmã, meu Deus, eu não acredito. É mesmo uma irmã da Universal que pinta meu cabelo. Ela, minha irmã, eu não acredito. Ele faz as pessoas gostarem dele, né? Ele conquista as pessoas. Eu, pois é. Então, vem agora a tona muito rápido. O homem confessou que já estava na cara. Ele ceifou a vida da própria esposa. A matéria da página Alô, Juca, diz o seguinte. Confessou o crime. Polícia civil descobre que marido de cantora morta mandou resetar o celular dela depois do crime e ele abre o jogo na delegacia. Ederlan Mariano vai ficar preso à disposição da justiça. A informação foi confirmada na noite desta sexta-feira, 27, por uma fonte do site Alô, Juca. De acordo com o trabalho de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, ele foi até uma loja de assistência técnica para celular em Valéria e mandou resetar o aparelho da esposa. Ainda segundo a fonte do site Alô, Juca, ele confessou o crime ao delegado Eovaldo Costa por volta de 22 horas desta sexta-feira, 27. Que situação, crente ligado. Imagina agora a filhinha dela. Sem mãe e sem pai. Muito triste. A gente vai chamar a mamãe amanhã porque ela tem que vir pra casa, mas a gente tem que me guardar. A mãe também da cantora. Já estava abalada antes. Imagina agora. Sem palavras. Estou muito aflita porque minha filha sumiu e até agora não tem uma resposta. Ela falou segunda-feira comigo. Diz que ia me falar algo muito sério e até agora ela não me deu uma resposta mais. Eu vim saber notícia pela minha filha que mora no Ceará. Que o esposo dela, né, disse que ela tinha sumido, tinha ido pra um evento e não tinha voltado. E eu fico preocupada e sem saber e sem acreditar numa coisa dessa. Que como é que esse marido não sabe a igreja que a esposa foi? Não sabe o nome da igreja? A verdade sempre aparece. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Comente aí, crente ligado. Mete o dedo aí nos comentários dizendo sua opinião. Esse cara que é chamado de pastor, só se for pastor do diabo. O que pode Deus fazer se eu posso Deus? Atenção crente ligado, para você que nos acompanha aqui no canal, temos uma bênção de Deus para a sua vida. Temos parceria com um pastor que é especialista na área da escatologia. Para quem não sabe, a escatologia estuda o fim dos tempos, o apocalipse e por aí vai. Nós preparamos com muito carinho para você um mini curso gratuito que será enviado para seu WhatsApp. Esse mini curso conta com vídeo aulas e apostilas, só que é limitado e são poucas vagas. Para ter acesso é só clicar no link da descrição que você será direcionado para o WhatsApp para garantir a sua vaga. Não perca tempo, clique agora no link da descrição ou no comentário fixado, esperamos você!